Hoje é domingo e domingo é dia de culinária da Kika. Hoje com a participação de sua mãe, minha sogra, Ana Vera. E o prato do dia é banana com salsicha. Por 12 de agosto, nós estamos aqui em casa e a Ana Cristina vai fazer um prato hoje. Eu adoro uma bananeira. Acho que além de produzir a banana, que é aquela fruta que todo mundo ama, é difícil quem não gosta de comer uma banana, é linda também para decoração. Eu vou apanhar um pouquinho de manjericão para o nosso molho de hoje, que vai ficar uma delícia. E o nosso prato hoje é a base de banana. É um prato super diferente, que faz muito na casa da mamãe. É um clássico lá e vamos ver se o pessoal gosta. É uma mistura de sabores aí. Eu acho que é uma delícia. Hoje nós vamos fazer banana com salsicha. É um prato tradicional da minha família. A minha mãe, desde pequenininha, ela fazia esse prato para nós. E eu passei para a minha família toda. E todos gostam muito. Quem gosta de um sabor um pouquinho mais doce na comida, vai apreciar muito essa banana com salsicha. Então vamos ver como é que se faz. Então vamos lá, vamos ver os ingredientes. Esse é importantíssimo, que é a bebida da cozinheira, que sempre é importante. Então nós temos a salsicha. Aqui nós temos manjericão. O molho. Você pode fazer o molho de tomate ou comprar pronto. O queijo para ralar, pode ser já ralado, mas nós compramos um para ralar. Meia pura e nós vamos ter o molho de ralar. E a banana mais madurinha. Banana nanica, né? Não tem que ser nanica. Só fica bom se a banana for nanica. Banana nanica nós vamos abri-la com casca depois de lavada. Assim, ó. Ela vai fazer uma caminha para colocar a salsicha aqui dentro. Então nós vamos abrir. Mamãe vai colocando as salsichas. E aqui nós vamos colocando o melhor que puder a salsicha. Depois ela vai se ajeitando aqui. E vamos colocando as bananas bem juntas para aproveitar o espaço. É muito rápido. Não faz sujeira na cozinha. Então é assim. Às vezes a salsicha fica um pouquinho meio fora da banana. Mas a hora que a banana é cozinhada, ela amolece e a salsicha encaixa. Agora nós vamos colocar o molho de tomate. O molho pode ser bem farto. Bastante na salsicha toda. Na banana também. Porque o molho que escorre na travessa também é muito saboroso. Nós podemos pôr um pouquinho de manjericão para quem gosta. E dá um sabor especial. Por cima vai o queijo ralado. Resumei a pura, panadinha. Já bem cobertinho de queijo ralado. Nós vamos pôr um pouquinho mais de molho de tomate também. Bem cobertinho a salsicha. Agora está prontinho. Só ir ao forno por 40 minutos. E aí a turma esperando, comendo alguma coisa. O que tem que tirar gosto aí hoje, seus céus? Uma tilápia. Tilápia no airfryer. Feita no airfryer. Então agora, 40 minutos no forno. E nós vamos tirá-la. Que beleza, hein? Olha aí o que é que virou isso. E está pronto o nosso almoço de hoje. Serve com arroz branco. Está aí o brazão. Preparou primeiro para o marido. Então vamos lá. Ficou muito bom. Parabéns para as duas chefes de cozinha. 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 Obrigado.